O sargento da polícia militar, Fernando Costa Silva, de 47 anos de idade, morreu no último domingo após a canoa em que ele estava com um filho e um irmão ter virado e afundado no lago do Zé Maria, na zona rural de Pindarémirim. O filho dele, Fernando Costa Silva Jr., contou como o acidente aconteceu. A gente estava vindo já, retornando para a margem do lago, né? E ele foi fazer uma manobra, uma curva e ele fez a curva muito fechada, a canoa dobrou um pouco e começou a encher de água. No momento que ela encheu de água, foi afundando rapidamente e eu, ele e meu tio caímos logo dentro do lago. Aí, nossos familiares que estavam à beira da margem, né? Se desesperaram, começaram a gritar e, graças a Deus, apareceu um pescador na hora lá, que ia passando. E no momento que a gente caiu da canoa, a gente ainda nadou mais ou menos uns 100 a 200 metros e ele, meu pai, infelizmente cansou e não aguentou, né? Afundou logo. E eu fui mais 100 metros à frente, 200 metros e encontrei uns pedaços de talo. Foi aí que eu me segurei e passei uns 10 minutos lá enganchado, segurando para poder esperar o resgate. O corpo do sargento foi velado na residência dele e, nessa terça-feira, foi transladado para a Associação Atlética Tiradentes, em Pindarémirim, onde o policial foi presidente por dois mandatos. Ele foi presidente aqui, é uma opção muito carismática, com 12 mandatos consecutivos. E não foi mais tempo porque ele não se voluntariou. Ele poderia ter passado muito mais tempo aqui como presidente. O velório contou com a presença de familiares, amigos e policiais militares, que relataram o quanto o sargento era admirado pelo trabalho prestado. Uma perda muito grande para o batalhão, para toda a região, porque o Fernando, ele foi presidente da Associação Tiradentes 4 anos, fez um grande serviço à frente da associação. Não somente para a instituição Polícia Militar, mas para toda a sociedade de Pindaré e região. O Fernando fez um ótimo trabalho, era um ótimo profissional, um ótimo pai de família. Está deixando um legado muito grande e, com certeza, bons exemplos a serem seguidos. A tropa toda gosta dele e ele vai buscar tudo em pós aos policiais. E a comunidade, eu acho que em si, por onde ele passou, fez bom serviço. É uma grande perda para todos nós, principalmente para a família, para os companheiros dele que conviveram ao longo desses 28 anos de serviço que ele prestou ao sétimo batalhão, todos os anos aqui e nas cidades que pertencem ao batalhão. E a sociedade, que já recebemos várias condolências de prefeitos, de líderes da comunidade em geral, com a grande perda, a perda inestimável que nós tivemos. Era um ótimo pai, um ótimo filho. Era um exemplo para todos nós, um bom profissional. E todos sabem da sua qualidade. Após o velório, o cortejo seguiu para o cemitério São Benedito, em Santa Inês. O sargento Fernando Costa Silva morava em Santa Inês e era policial militar desde 1992. Atualmente, estava à frente do comando da corporação, em Igarapé do Meio. Ele deixa três filhos.